Aqui tá no campinho, vem. Isso aqui é o direitinho da favela, esse bagulho. Quanto tiro? Ah, viado, matei um, dei TK, viado. É, contrata gente boa de bala, gago. É muito bom. Pô, vou contratar muitas pessoas boas de bala, mano. Pra na guerra me matar. Na moral, melhor contratar 50 Puma CDD que não me dá TK do que um facada, viado. Acaba com o entretenimento dos outros, viado. Vai ter... Vou telar ele não, tô com raiva, vou telar o Luama. Tô ficado aqui. Vem comigo, vem comigo. Relaxa, chato. TV player, bom de bala, nunca tá errado, tá? O erro é sempre de quem não sabe trocar tiro. Saquip sozinha de água é o meu negócio, ela cai com raiva, não dá tempo nem se dar novo. Se liksom pra essencei, pela multiply de água é o meu negócio, tem um tenho também que tenha справa, Tchau, 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 tchau. E aí